Nas semifinais da UEFA Champions League, o time do Liverpool garantiu essa vaga e o jogo não foi nada, nada fácil. Dois duelos de arrepiar 3x3 lá no estádio dos caras e depois 3x2 no Anfield nos deram 6x5 do agregado. E já temos inclusive o adversário das semifinais. Time de Pitbull e companhia vai encarar o time da Lazio. Do outro lado tem City e Real Madrid e os dois jogos das semifinais são no episódio de hoje. E não pense que acabou, o nosso sonho da Premier League ainda está vivo. Estamos a 7 pontos do City, faltando 15 pontos para a disputa. Bora que bora, o vestiário está bombando, jogadores preparados. O primeiro duelo é da Premier League diante do Burnley. Temos que vencer e secar o City para diminuir essa diferença para 4 pontos. Vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira os outros Geração Gamer 2 e 3 e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos. Já tem bola rolando, já vamos passando o Pitbull. Pitbull bateu ali, mas já escorregando. Capricha nessa aí, Arnold, ir para o Pitbull. O cabelo ali chegou antes. Bola para o Pit de novo, solta. A bomba e está lá dentro. É gol do Liverpool de Pitbull. Gol do Liverpool. Intergarra, vai lá, Clebão. Narra esse gol do Pit. Olha só a bola, molecada. Domínio de categoria, só puxa. E já manda. Aquela pancada. Eu achei que nem seria gol. Parece que tinha desviado no zagueiro. Mas olhando aí no replay, não desviou não. Foi só a dividida do Pitbull depois do chute, né? O cara chegou dando carrinho. E daí temos Pit, hein? Pitbull, o enraivado. Ele bate bem demais. Prepara o canudo. Vem bombar na gaveta, goleiro danado. Outro dia a gente acertou uma dessa também. Mas o cara está pegando tudo. Outro lance. Vem mais um cruzamento. Pitbull. Mandar de cabeça por cima. E era uma bola de qualidade, hein? A gente conseguiu subir, mas estava muito embaixo do gol. E teve mais um desvio, né? Não foi só o Pitbull que tocou nela, não. Aí cobrança de escanteio. Bate, rebate. Sobrou. Vamos, Liverpool. Vamos nada. Já perderam. Opa, recuperaram. Vai que vai. Só manda. Pitbull. Linha de fundo. Dominou. Limpou. Deixou na saudade. Vai Pit. Vai Pitbull. Vamos de novo. É só tiro de meta. E tem mais jogada Pitbull. Já vem na passagem bola com ele. Já pintou bonito. Chegou, olhou para o gol. Bateu. Guardou. Pitbull. Enraivado. Ele faz mais um. Ele faz o seu segundo. O segundo do Liverpool. Ele ainda sonha com o título. Ele ainda está na busca. Do Liverpool. E veja que a gente dominou. Já pintou. Mano, e esse chute? Como que pega? Aquela pancada rasteirinha lá na bochecha da rede. Mais uma falta para o Pit, hein? Já quase meteu um gol ali. Vamos bater de três dedos. Nossa. Desviou. Os caras meteram a cabeça nessa bola. Vai ter mais escanteio. Pitbull tentando sair fora. Pediu cruzamento. É tua Pit. Pit sobe de cabeça. O goleiro vai. E de soco dá um tapa nela. Tem mais uma bola. Pitbull de novo. Está ganhando todas, hein? Hoje ele está danado de cabeça. Mais um lance. Botou na frente. Caiu. Pediu o pênalti. Juiz. Não deu. Só deu escanteio. Já perdi as contas de quantos só nesse primeiro tempo. Mais uma bola chegando. Pit. Não acha. Sobra que é nossa. Vai Pit. Vai enraivado. Vai enraivado. Perde a bola. Não, cara. Termina o primeiro tempo. 2 a 0. 2 do Pit. Vamos em busca de mais um hat-trick. E abrindo vantagem aí na artilharia com o Haaland. Vai ter bola na área. Tal. Sem Pitbull. Minha nossa senhora, hein? Caraca, moleque. Olha aí. A jogada. Vamos aqui para a barreira que tem falta perigosa. Ela desvia no ombro do Pitbull. Era o chute do Talsen. Dá uma ligada. Bola cruzada. A defesa tira o Pit e vai pegar esse contra-ataque. Só está ele, hein, mano? É hora de disparar. Vem marcação chegando. Vamos para lá. Vamos para lá. Ameaça. O cara vem. E toma. Pit enraivado. Tocou. Vem tabela. Vem. O pai está passando sozinho. O cruzamento é tua. Pitbull tentou fechar de carrinho. E o hat-trick ficou desse jeitinho. Pautou só isso para acontecer. Aí tem o Arnold disparando. Olhou Luiz Dias. Luiz Dias olhou. Pit. Pit. Opa. Levantaram o Pitbull. A gente nem olha, cara. Esses caras aí têm uma raiva do Pitbull. Vou te falar. Depois que a gente virou bola de ouro, ele apanha todo o jogo ali. É só pancada mesmo. Sem dó nem piedade. Mais uma chance de hat. Vamos de hat. Hat-hat-trick. Manda Salazito. Vai de novo. Ganhou. É isso. É nessa pegada. Aí o Pit. Levantaram ele. Sobrou para o Salah. Deu uma apanhada da bola, mas seguiu o fluxo. Bola nossa. Prepara Pit. Vamos lá. Vamos para cima. Pitbull carregou. Ah, mano. Mas os caras não dão falta. Não dão. Fim de jogo. 2x0. 2x0 do Pitbull. Bora secar o City. Vamos lá. Vamos lá. O que será que temos? Manchester City está do outro lado. O Arsenal empatou. O segundo colocado tropeçou. 2x2 com o Norwich. E o City... Ah, caraca, mano. 1x0 para cima do Aston Villa, hein. Encostamos no Arsenal, mas seguimos 7. Agora faltando 12 pontos para o fim do campeonato. London Stadium. Vamos encarar o West Ham. É mais um jogo logo na sequência. Tem as semifinais aí da Champions. Mas é o seguinte. Caso a gente perca do time da Lazio do West Ham agora e o City vença, aí já era, né. Aí a gente já não tem mais chances matemáticas de título. Então vamos ganhar para a gente seguir sonhando e quem sabe dando uma sorte aí do City tropeçar. Já tem o Pitch. Passou, recebeu. Hora de encarar, hein, Pitch. Tentou. Vai, 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 mano. Ansofate. Vai na bola, véi. Boa. Vai, garoto. Fintou. Chegou do jeito que ele adora. Deu o toque para o Elliot. Voltou mais atrás. Vamos... Ô, Elliot. Foi mal, cara. Acabei derrubando ele. Vem, Pitch. Bula com desvio e escanteio. Vai, a galera toda para a grande área. O Pitch já pede ela no esqueminha. Vamos escorar. Nem deu. Mas é nossa, hein. Todinha nossa. O West Ham todo dentro da grande área. Aqui está sobrando espaço para o Pitch. Boa. Tava nada. Tinha mais um cara. Vamos lá. E o... Vai, 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 véi. Quase que tu pega. Desiste, não. Pitch. Boa chega aí também, mas não pega. E olha o contra-ataque do West Ham. Pitch. Boa. Já afintou. Já puxou para outra perna. E enganei dois zagueiros só com essa dancinha. Dê uma ligada, véi. Bola veio. A gente só deu uma dançada para lá e para cá, ó. Puxei. O zagueiro já não sabia onde marcava quando viram. A gente já tinha fuzilado para o gol. Vai ter bola na área. Pitbull, hein. Pitou em raivado. Subiu. Bateram e não entrou. Mais uma nossa. Vem, Arnold. Com o pai. Vai, pai. Vai, pai. Vai, pai. Capricha. Todo mundo marcando. Tocamos. Vai mais uma. Vem mais outra. Toca o Pit. Bota os caras para correrem atrás da bola. É só tapa de primeira. Cavadinha por cima. Vai, enraivado. Faltou isso, mano. Muito pouco para a gente chegar antes do goleiro. Tem aí o cruzamento. Tirou a zaga. Vai o Pit. Vamos, vamos, vamos. Vai, cara. Passa que é tua. Ameacei. Toquei. Na braba. Calcanhar. Pit de novo. Prepara. Olha para o meio. Tem toque. L. Hot Pit de novo. Fintou. E parou. Falta nele. Daí nós guarda, hein, velho. Daí é contigo, Pit. Só sai para o abraço. Só não esquece de comemorar. Só não esquece de comemorar. Pitbull. Redir. Gol do Liverpool. Gol de falta até que enfim. Gol do Liverpool. Até que enfim, né, velho. Pelo amor de Deus. Os últimos dois chutes de falta nesse vídeo e no outro a gente bateu na gaveta. E agora o Pitbull acerta. Não dá nem para comemorar direito, ó. Porque deu um sopão esse zagueiro. Ih, West Ham. Bota tudo igual no finalzinho do primeiro tempo. O West Ham doidinho para virar o jogo. Se liga nesse lance e abate. Ih, velho. Não sabe chutar. Não sabe. Já passamos aí da metade do segundo tempo e segue empate. Aí o Pitbull desloca essa na canhota. Fica de fora da área. Quem sabe essa bola vem. E ela vem. Ela vem daquele jeitinho. Pitbull. Ah, não, mano. Mais uma falta. E ele deu vantagem. E eu queria a falta, né. A gente fez um gol exatamente dali. Pitbull tocou, pediu. Ah, esse calcanhar não chegou. Vai lá. Agora a gente faz a falta, né. Tentamos ali tomar essa bola. Cartão amarelo para o Pitbull. E a verdade é que o jogo está lá e cai, hein. Vieram novamente no travessão. Que isso. Que isso. Que sabucada. Temos o contra-ataque. A bola é boa. Bate para o gol. Bate para o gol. O goleiro pegar. Eu nem pedi, cara. Eu não quis pedir para não atrapalhar o chute dele. Mas de repente ali, se a gente tivesse pedido, ele teria tocado e a gente teria guardado esse gol. Olha o goleiro. Minutos finais já em drama. Um minuto para o fim, mais os acréscimos. A bola passou por todo mundo. Ah, caraca, velho. Que cruzamento foi esse? Oh, maluco. Nossa, velho. Maluco. O lateral era deles. Ele foi dominar, saiu com bola e tudo. Aí o Pitbull. Vamos lá. Vamos acreditar ainda no título. Tem bola. Arnoldzinho. Manda para o pai. Capricha Pitbull travado. Tem mais bola. Tem Pitbull dominando. É o último lance. Se pintou bonito. Ah, cutucou lá dentro. Gol do Liverpool. De Pitbull. Gol do Liverpool. Ah, o Nutt tá maluco, velho. Decidindo no último lance. Será que o City tropeça? Será que a gente ainda tá na disputa pelo título com esse gol do Pitbull? Ah, os 48. Era só sair ali, mano. Uma bola e tudo meio. O Guizão ia apitar o fim do jogo. Mas Pitbull de biquinho colocou ela lá dentro. Vim de papo. Pode acabar. Ganhamos. É, mas não tem jeito, velho. O City meteu 2x0 no Burley. E o Arsenal perdeu do Newcastle. Então assumimos a segunda posição. Seguimos sete pontos. Mas agora tem nove em disputa. É, tá praticamente impossível, né? Pitbull fora da escalação, velho. Tomou pancada. Tá sendo assim sempre. Inflamação muscular, hein? Vamos ver se a gente volta pro próximo jogo dessa semifinal. Caraca, mano. Olha só, velho. Tomamos três. Três. Quatro a um pra Lásio em pleno One Field. A gente tem que vencer agora lá na Itália por quatro gols de diferença. E o City e o Real Madrid empataram. Pitbull não joga. O time também não joga. Não é possível, velho. Não acredito. Chegamos fora, hein? Próximo jogo. Opa, ganhamos do North City. O City empatou. Então, olha só, mano. Faltando seis pontos em disputa, tem cinco pontos de diferença. Matematicamente, ainda temos chance. E estamos de volta, hein, cara? Estamos de volta pra esse jogo contra a Lásio. Eu sei que é difícil, mas todo mundo sabe que o Pitbull, ele tem muito, muito preparo físico, é artilheiro, mete muito gol. Eu acredito. Quem acredita também que a gente pode revirar esse 4x1 diante da Lásio, comenta aqui embaixo. Hashtag eu acredito. O bom é que o Pitbull tá 100% fisicamente. Quando ele tá assim, esquece, né, mano? Ele vai bagunçar o adversário. Vamos lá, time, já tenta aí. O Pitbull tá passando, pediu essa bola, dominou. Falta nele. Primeiro lance aí do Liverpool. Já teve um ataque da Lásio, mas também sem muita pressão, né? E essa bola... Ah, tá de sacanagem, velho. A gente meteu um gol de falta dali, mas botaram o Arnold pra cobrar. E ele bate, ele recua pro goleiro. Segue 0x0. Tem mais jogada, tem bola lançada ali, Pitbull passando. Vamos lá, cara. A gente não tem margem pra erro, tem que definir tudo. Ele chegou, rolou, Arnold! E Arnold! Já corre e pega essa bola, 18 minutos. 1x0 o Liverpool. 4x2 no agregado pra Lásio. Vamos que vamos. Cara, arrancada do Pitbull ali, velho. Gol do Liverpool! É desse jeito, é desse jeito. A falta que esse cara fez pro time no primeiro jogo foi incrível. Mas aí tem a Lásio indo pro ataque. Olha só a jogada. Partiu pra cima. Tocou pro meio. Tira a zaga. Tira a zaga! Tira! Pelo amor de Deus! Eu esqueci, né? Que a nossa defesa é horrorosa. A Lásio empata logo na saída de jogo, mano. Aí é pra dar um banho de água fria daqueles. Vamos lá, vamos lá, Pit. Já pede o lançamento, moleque. Vai pra ela, vai pra ela. Corre garoto, linha de fundo. Caprichou! Mais uma assistência! E foi tipo a primeira pro Arnold. Só que dessa vez, moleque, foi pro outro lado. Foi pro Ansu Patti e foi de cobertura. Gol do Liverpool! Só vai, mano. Pitbull, hein? Achando muito espaço aí pelas pontas. O time da Lásio tá marcando muito centralizado pra fazer aquela blitz, né? Pra não deixar a gente chutar de frente. Mas essas jogadas de velocidade do Pitbull estão dando certo, hein? Será que ainda dá pra acreditar, moleque? Segundo o nosso, no agregado tá daquele esquema, né? Dá 5x3. Aí tem jogada na saída de bola, mano. Olha só. Aí tá todo mundo fechado, né? Tá tranquilo. O Arnold... É brincadeira, né? É, parece que o jogo não quer que o Pitbull chegue a final de mais uma Champions. Olha só ele olhando lá de longe. É o Arnold. Ah, mano. A experiência do Arnold. Quem que vai fazer um domínio desse sabendo que tem um atacante nas suas costas? Na saída do nosso gol de novo. Parece que é combinado. Mas não é não. 6x3 no agregado. Vai, Pit. Boa, garoto. Toca ali. Time vai na saída. Aí o Pitbull. Dominou. Dá pra arriscar dali. Soltou. Foguete. Bola explode na trave. A única chance que a gente teve no jogo até agora de bater uma bola frontal pro gol. Dava de muito longe. Mas pelo chute, velho. O goleiro não ia pegar nunca. Não ia mesmo. Ganha, Lazio. Só falta virar o jogo, mano. Aí eu entrego. Aí eu peço até a substituição. Vem jogada. Vem lançamento. Cara, dois marcadores. Ele conseguiu finalizar com o pé. Foi uma bola arrasante. Meteu ela no travessão. Que defesa horrorosa que a gente tem. E o cara ali acertou um chutaço, né? Ainda bem que não foi direto no gol. Vamos lá pra ver. Falta no Pitbull. Falta no Pit. Cavou essa moleque. Bora que bora. Será que tem mais um ataque? Vai ter, ó. São dois minutos de acréscimo. Pitbull pede aqui. Ah, de novo, ó. A Lazio tá marcando só lá pela beirada. E aqui dá pra gente tentar o esqueminha. Pitbull enraivado. O cara travou, véi. Termina o primeiro tempo. 2x2. Vai, domina, moleque. Pitbull tá no esqueminha. Bota pro pai. Domina e vai. Vai, Pit. Vai, Pit. Olhou. Bateu. É caixa. Vai buscar essa bola aí, Pitbull. Vamos, rapaz. Vamos, moleque. Dois minutos do segundo tempo. É rede. Gol do Liverpool. Pitbull. Dá pra fazer, mano. Mais do que fazendo nossa parte, né? Duas assistências e agora o gol. Pra botar o time no jogo. Temos o segundo tempo inteiro pra marcar dois gols. Mas o time não pode tomar, né? Vamos ver se dessa vez, na saída de bola, eles não tomam. Aí o Arnold toca. Pitbull já dá uma velocidade. Vamos pedir o lançamento. É na boa, é na braba. Já vai, já vai naquele mesmo esquema. De novo, de novo, de novo. Rolou. Ah, não tinha ninguém. Ninguém aguentou acompanhar a velocidade do Pitbull. Bola pra Lásio. Jogada deles. Vamos lá, marcação. Henderson, galera toda aí da defesa. Cadê o Van Dijk novo? O Van Dijk renasceu aqui no jogo. Estão deixando ele no banco. Ele joga muito mais que esses bagres aí que estão. Não é possível, time. Defende tudo aí que a gente vai buscar esses dois gols que faltam. E chamou. Chamou a Lásio pro nosso campo de defesa. Nossa. Ih, tá valendo tudo, hein? Não foi falta, não. Segue de novo. A batida. A batida vai longe. Bola lançada ali. Pode ser na moral. Pitbull vem fechando. Pitbull. Ah, ele não toca. Ele não cruza. Ele não dribla. Ele perdeu a bola. Ainda bem que foi desviado. Ainda teve escanteio. Pitbull já correu 100 metros. Vamos lá, Pit. Vai, Pit. Vai, Pitbull. Bola pra fora. Vamos lá, tabelando, moleque. Meteu essa bola pro enraivado. Já deixou o zagueiro na saudade daquele esquema dos dois gols. Vai o terceiro. Oh, Salah. Mohamed. Gol do Liverpool. Terceira. Hat-trick. Gol do Liverpool. Hat-trick de assistências do Pitbull. E o Salah bota lá dentro. Esse esquema a gente matou, mano. Matou o esquema de defesa da Lazio. Os caras só estão marcando centralizado. Tá dando muito espaço pelas pontas. Nenhum lateral acompanha a velocidade do Pit. O cara é quase 99, mano. Corre muito. Aí o chute é a experiência do Salah. Tem jogo, hein, manos? Tem muito jogo. Não tem. Mas ainda tem um pouquinho. E dá pra... Ih, o cara até bugou. 4x2. Olha aqui agora, hein. Bota ela no chão. Vai, mano. Trabalha essa... Vai, time. Mas também o tempo tá acabando. Se eles forem ficar tocando bola ali atrás, não vai dar certo. Tem lançamento. Arnold, Pit. Pit. Arnold errou. Vai Pitbull. Conserta. Toca no Arnold de novo. Bola é boa. Capricha no cruzamento. Tem opções ali. Pitbull saiu da área. Arnold toca. Vem bola. Vem na boa no esquema. Pitbull girou bonito. Na hora de chutar tinha 3 jogadores na nossa frente. Vai voltando de novo. Vamos pedir pra dar início. Vem, Pit. Toca. Vai fazendo a tabela. Vai botando os caras pra correrem atrás. Pitbull enraivado. Adiantou essa. Vamos lá pra linha de fundo. Oh, falta nele. Deu vantagem. Deu vantagem. Tem cruzamento. Vai pintar. Luiz Dias. Não alcança a bola, Luiz Dias. Ah, tá atirando, mano. E cartão amarelo ali pela falta no Pitbull, né? Eu preferia a falta. Juiz deu vantagem no lance. Vamos pressionar essa saída de bola deles ali, ó. Um, um. Vai, 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 vai. Vai, vai. Caraca, mano. Que chance. 4 minutos pro fim do jogo. Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar. A gente remou. A gente correu muito atrás. Merece ter mais uma chance. Nem que seja mais um lancezinho básico. Vai, 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 vai. Ganha. Ganha, irmão. Ganha, irmão. Vai, Pitbull. Chega junto. Vai acabar o jogo. Aí já era. Eis que vamos ter mais um lance antes que acaba. Já estourou o tempo. Bola lançada com o Pit. Vai, Pit. Do esquema. Do mesmo jeito que ele fez. Quem vem, quem vem, quem vem. Passa errado. Vai de novo. Vai de novo. Não passa. Vai, Pit. Vai. Alguém empurra pro gol. Alguém empurra pro gol. Pelo amor de Deus. Caraca, velho. Era só empurrar pro gol. A gente ia passar no agregado nos gols marcados fora. Que lance, mano. Vai entrar pra história. Aqui não tem reset, velho. Aqui não tem. A gente tentou de todas as formas dar o passe. Não tinha como chutar. Tava sem ângulo. O goleiro ia pegar. Bola ficou rolando dentro praticamente do gol. Ficou lá na rente a linha, cara. Era só chegar alguém empurrando de carrinho. Eu não acredito, velho. Nesse lance. Eu não acredito. Pitbull disparado. Melhor em campo. Mas olha só. Ah, meu pai sagrado. A gente ia pegar o City nessa final de Champions. Paramos aí na semi, cara. Nas semifinais. É doído, hein? Olha só a temporada do Pitbull. Oito assistências. Três só nesse jogo. A gente meteu 59 gols até agora em 44 partidas. É... Chega a ser bizarro, cara. Mas essa série é divertida. Ela é insana porque tem isso. Não tem reset. Não é toda vez que a gente vai ganhar. Muito pelo contrário. E dessa temporada só tá sobrando a final da FA Cup. Porque a Champions foi pro saco. E o título da Premier tá praticamente... Ai, tá bem difícil, né? A gente tem que vencer aí os dois últimos jogos. E o City só pode empatar um pra gente passar ele no confronto direto ou no saldo de gols. Porque o primeiro critério é saldo de gols. Então tá de boa. Porque vitória a gente tem menos que eles. Mas é isso, rapaziada. Não tem reset, mano. Próximo episódio. Fim da temporada. Final da FA Cup e da Premier League. Tamo junto. Tá curtindo a série. Deixa o like. Vire membro. E tenha acesso antecipado agora mesmo ao próximo vídeo. Valeu. É nóis.